Tchau Tails! Foi legal ver você! Olá pessoal, bem vindos a Carval Night! Como todo bom jogo de sonho é que tem que ter uma fase na cidade. Você vê pelo cenário que é bem desenvolvido assim, Mobius. Deve ser um planeta muito legal. Onde você tem animais que falam, andam assim, tem polegares opositores. E que também vivem suas vidas, sim. Isso também é porque o Robotnik descraviza animais. Transforma em Badniks. Mas todos os habitantes de Mobius são animais. Uma coisa que sempre me confundiu, assim... Será que tem uma classificação para animais, assim, talvez? Que alguns animais podem ser melhores que os outros, mas... Como é que devem ser os direitos humanos? Essa bagaça. Tá bom! Droga! Eu preciso ser parado. Primeiro argolão. Tem um posto de continue? Em algum lugar por aqui? Posto, ponto. Ou poste. Poste mais legal. Postes são divertidos. Na verdade não. Postes são postes, cara. Cara, o que que você faria com o poste? Nada. Então pra que isso aqui é um poste? Eu gosto de postes. Ou ensuatar por postes. Não! Não nesse quesito! Então pra que isso aqui é um poste? Ah, seria mó legal se eu pudesse pegar um poste e bater em alguém com o poste. Mas você não tem força para levantar um poste. A vida não é como você vê nos animais e nos mangás. Eu sei que não, mas não posso sonhar. Eu sei que não posso sonhar, mas às vezes seus sonhos são... Segundo o argolão. São um tanto quanto idiotas, não acha rapaz? Não, eu não acho. Nenhum sonho é idiota. É, você diz isso porque você é um idealista retardado. É, eu sei disso. Poste! Um pouquinho mais rapaz. Pegar um agora. Vida, vida! Huuuu! Escudo de raio. Ah, ta bom. Só pelo menos eu peguei uma vida. Escudo de raio! E repetico. Sim, o rap é para repetir. Eu gosto de chamar de repeteco. Pensei em uma piada muito escrota aqui, agora é melhor não, porque as escrotas já não Ok Vejamos o que tem aqui, nada Oi, termina logo carnaval night, carnaval night é longa, muito longa Não, eu quero muitas argolas, muitas argolas Eu vou nem a besteira de fazer essa pergunta, sabe? Melhor Segunda vida por argolas, maravilha Subendo Scooter raio, Scooter raio, Scooter raio Aeee Não era lá, Bogus, tudo bem Hum Scooter fogo Pobre Mesma vida Eu quero Ah, já foi Tudo bem, 259 é um bom número Uh, argolas Pois é Terceiro Quarto Pera Pera Nossa, eu voltei um caminho Desgraçado Um Um Esse é o grande problema da carnaval night, pessoal A carnaval night É a única fase que eu consigo dar time over De tão lenta que ela De tanta coisa que você começa a pegar Ou eu começo a pegar E Tem coisa aqui Ae, mais um 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 Ok Talvez o Super Sonic seja uma boa caso você tenha perdido seu escudo Mas é um escudo de raio Um peteco Achei que era um escudo diferente, se não eu tinha ficado Odeio quando essas coisas acontecem Tá, o que esse chefe faz? Ele lança essa broca em você E... A broca te segue Oi, você disse que não ia apelar Pronto Eu não vou perder 360 argolas Eu prefiro gastar umas 5 Terminar do que Perder todo um trabalho Pode brincar com a bandeirinha Mas é tão legal brincar com a bandeirinha Pode brincar com a bandeirinha e termina Essa fase já é longa Você está fazendo ela mais longa ainda Vai logo moleque Tá bom Aqui tem coisas interessantes Aqui tem coisas interessantes Ok, para o fim da fase O interessante na... Carnaval Night é que o Ato 2 tem dois estágios Tem a primeira parte até... Tem a primeira parte que nada acontece E tem a segunda parte onde o Knuckles desativa toda a energia do parque Não Tem a primeira parte que acaba Não tem o que, não tem o que É só! Tá, não Não tem o que Tá bom, eu vou pelo menos falar onde ele estava, sabe onde estava os dois televisores e o escudo d'água? Então, se você descesse ali, você tinha um argolão à sua disposição, para continuar sua quest para ir para o Super Sonic. Tá bom, prosseguimos. Sobe, desce, sobe. Beleza. Uma vida. Estamos quase chegando na metade. Não, um escudo d'água já vai ter aqui, mas... A vida é útil, sabe? Um de raio também, mas... Vida, vida! Não, chega de bônus stage, vai. Pronto, segunda parte. Incrível que o Nekus está ali e eu não posso bater nele. Maldita parede invisível. Cara, eu... Eu virei uma bola de fogo e eu não posso bater no cara. Por quê? Eu quero bater no cara. Beleza. A fase continua prosseguindo. Normalmente. O problema é que, enquanto você está na água, fica complicado de se movimentar. Mas ainda bem que ela é drenada. Aqui embaixo tem uma vida para quem se interessa, no caso eu. O balão geralmente fode você. Pronto. Quarenta e sete. Quarenta e sete. Quarenta e sete filhos, cento e dezesseis argolas. Tá até bem tranquilo o jogo. Hum. O que é que vai? Hum. A hora de apelar. Tome cuidado com essas espécies de cestas, por falta de um nome melhor, porque elas podem te matar. Não são cestas, Barris. Barris é um nome melhor. E vamos reativar a energia do parque. Ativamos e legal bônus esteve. Ar. Até hoje não entendi para que os programadores colocaram ar como uma das coisas que você pode pegar. Assim, tudo bem, mas... Tudo bem, caso você esteja em uma fase aquática e precise do ar, mas eu nunca precisei fazer isso. E geralmente tem um ponto de ar próximo. Não sei, acho que eles precisavam de alguma coisa para colocar ali no lugar. Ah, vai o ar mesmo. 300... 385. Fui. Tá. Eu fui. Ainda assim. Tá valendo. Caramba, 5 minutos já de fase. Ahhh. Fora estágio bônus. Beleza. Invencibilidade. Veja depois. Aqui é um ponto que vocês podem pular um bom caminho, pessoal. Se vocês trocarem o que está se movendo ali, vocês pulam um bom pedaço da fase. Geralmente não tem coisas tão interessantes para se pegar e pular. Final. Então chega nesse corredor e é o final dela. Você cai. Ainda que você vete a polaridade. E você sobe. Dessa vez para enfrentar... Robotinic. Hum. Esqueci. Tinha que ser por baixo, lá pela lateral. Hum. Péssima memória. Está morto. Só... Fechando o ovo robô assim. Abrindo, né. O ovo robô dando um walk. Uh. Olha aí, ó. E é isso aí, pessoal. Até o próximo domingo. Onde começaremos a escape. Fui. 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 Fui.